Nós vamos mostrar a situação do aposentado Damião. Seu Damião, ele tem duas hérnias e vai e vem do hospital sem conseguir fazer a cirurgia. Aliás, esse vai e vem não acaba. O problema é que ele tem excesso de peso e é preciso um esquema especial para sair de casa. Acompanhe agora este drama da vida real com a repórter Valéria Santana na tela do Balanço. A reclamação de Jefferson é que o pai que tem 53 anos, o seu Cícero, já fez seis cirurgias de hérnia e desta vez o quadro de saúde está grave. Ele foi internado, ficou quatro dias e retornou para casa. Enquanto isso, não sai a cirurgia, vocês estão desesperados. É um descaso para vocês isso? Com certeza, porque infelizmente ele se encontra nesse estado, não anda, sente dores, absurda. Tanto sofrimento para a esposa dele, como para nós ver ele nesse sofrimento todo. É complicado, aí mandou para casa, nós fomos internados no Uzi. Quando chegou lá, ficou esses dias de segunda-feira para cá, retornou para casa, mandando estar procurando um posto de saúde para estar marcando, sem condições, podendo dar um encaminhamento para que ele possa se operar ou se aguardar lá mesmo tomando um medicamento. Porque se isso estrangular dentro de casa, que socorro? Foi 13 homens do corpo de bombeiro para levar ele para o hospital e para trazer. E como é que nós vamos fazer uma situação se chegar a acontecer o pior com ele? O senhor Cícero chegou lá no Uzi a fazer alguns exames, exames já para poder ser encaminhado, para poder fazer a cirurgia, mas essa cirurgia acabou que não sendo realizada. Vocês tiveram alguma resposta para essa pergunta? Até os exames que ele foi feito, que nós pedimos autorização para ter esses exames em mãos, para nós saber o que está se passando com ele, eles não veio trazer até nós. Eles se recusaram a dar esse exame a nós. Ficou oculto esses exames lá. O que passou foi bem pouco. Quando nós perguntamos como seria a forma dele, do retorno dele para casa, o médico informou que da mesma forma que ele veio, ele vai voltar com ignorância com nós. Quer dizer, pô, uma situação dessa, um caso desse, ele age dessa forma, é complicado. Nós temos uma solução para ele, que ele não pode ficar nesse estado. Está muito sério. O senhor Cícero, como a gente pode observar, ele está em cima da cama, é porque não consegue mais andar devido à doença. E o senhor tem sentido muitas dores, senhor Cícero? Muitas dores mesmo. Eu já não aguento mais. Eu cheguei até a anunciar a ele, rapaz, eu estou pedindo para eu morrer. Eu não estou pedindo para viver, não. Porque do jeito que vocês estão fazendo aqui, eu estou pedindo para morrer. O senhor já chegou a fazer seis cirurgias e agora está nessa situação novamente. E essa aqui é a pior. Tá, então. O senhor Cícero tem 53 anos, precisando fazer uma cirurgia de hérnia. Já foi internado, já voltou para casa e os familiares estão desesperados, porque a situação é grave. Enquanto isso, o senhor Cícero fica aqui, em cima de uma cama, aguardando alguma resposta do poder público, se vai ou não ser realizada essa cirurgia. Valéria Santana, para o Balanço Geral. Que coisa, né? É o sofrimento de um homem que disse que chegou no hospital e pediu para morrer. Ele disse que pediu para morrer, não pediu para passar por cirurgia, não pediu para viver, pediu para morrer. Nós vamos acompanhar a partir de hoje, de perto, o caso do seu Cícero. Não é um caso simples, mas nós vamos acompanhar a partir de hoje para dar uma solução ao caso do seu Cícero. E ele poder fazer as cirurgias de hérnia. Ele tem duas hérnias que precisa fazer. O Balanço Geral vai acompanhar. O Balanço Geral vai acompanhar.